Reciclagem e criatividade. Então, com pedaços de retalhos, sobras de lã, você faz estes pesos para as portas não baterem e até mesmo para os papéis não voarem. É preenchido com areia e até debaixo da bonequinha, se quiser, pode inclusive usar a garrafinha pet. Enfim, a criatividade é ilimitada e nós precisamos reinventar uma forma de viver dentro do bom, do bem, do belo. E a reciclagem traz para a nossa casa novas alegrias. Veja bem, de retalhinhos fizemos a flor, de pedacinho de isopor fizemos a carinha, e de sobra de linha, é lã, fizemos o cabelinho da boneca, um saquinho plástico por dentro do outro saquinho de peso, areia e assim nossas portas ficarão enfeitadas, não vão ficar batendo com o vento e também os nossos papéis sobre a mesa. Fica aqui essas dicas maravilhosas. Muito amor, muita paz e um planeta sustentável para todos nós. Abaixo também, um forrinho de crochê, aproveitando linhas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampara. Bom dia, com muita alegria, na reciclagem e na criatividade, a serviço dos três B's, bom, bem e belo. Deus te conosco.